Resquícios de um passado sombrio Os horrores da escravidão Não vou ter o braço, gente Tá todo machucado Esse aqui não tá uma mal, Juana Não para de reclamar, desde quando a gente chegou aqui Cinco contos em cinco épocas distintas Atravessando séculos de violência e opressão O nó do diabo Na madrugada de quarta para quinta À meia-noite e meia Tchau